Olha só mano, tudo solto no poste, olha só o cabo soltinho mano, em pelo menos três vão de poste, tudo amarrado, olha rapaz, os caras não arrumaram nada aqui, olha, tudo solto e o cabo aqui já riou, olha, olha só, soltinho, e o cabo de a riade mano, não sei como é que ninguém ainda não roubou esses cabos ainda mano, tá o touredo, provavelmente esse poste foi trocado e a parte da telefonia não foi,